A pergunta de hoje vem da Ruth Reis, que me pergunta como é que se devem cozinhar as vieiras. Ruth, as vieiras são um molusco bastante sensível, portanto devem ser cozinhadas rapidamente. Eu normalmente no restaurante costumo passá-las pela uma frigideira bem quente em azeite, cerca de 5 segundos em cada lado, o suficiente para ganharem uma caramelização para ter aquela tossura da vieira sobressair, mas nunca demais, um pouco de flor de sal, ou então, se elas forem bem frescas também, pode pura e simplesmente laminá-las a cru, temperá-las com um pouco de sumo de limão e azeite e sal, e também é uma ótima forma desde gostar. Experimente!